Porta-voz Penitelli, superintendente-chefe Arnaldo Araúzo, lheu-se conferência e imprensa informa, Penitelli prende motorizada Hattnuluresin nebe-halo comboio e dililaram tamba viola regras cerca sanitária. Motorizadas vira nebe-polícia prende-ne o condição assessores ala completo no la-iha documento. Além de-ne, hau-hu-si loronghito to lorongsanuluresin lima fulanzunho, Polícia Nacional Timor-Leste-Moz resiste o caso Baragliu conaba assalto malo, violência doméstica no acidente e tráfego Hamuto-Xanuluresin. Penitelli continua promovendo condição de segurança, prevê criminalidade, composto russo, assalto malo 20, turamalo 3, bakumalo 3, ameaça-rat, nauquida, emalano-rat, taranida, estragassassanida, disputar a ida violência doméstica sanuluresin rua. Nato do catac ixia semanelaran, violência doméstica maca asli. Pelabacumidade de Sira, o enjira ato desloca, roviatura, careta ou motorizada bar ixia estrada público, primeiro, mantén-se cêclo, condição transportinian, completa documentos, labele halúha utiliza capseti rodíac no estándar. O enjira conduz labele, halocontacto hapê. Salaibene resulta desastre bai itenian no emaseluc. Portavoz Peniteli Nemos afirma de downe Polícia Comando Município Bobonaro se continua bucatuir suspeito Sira nebeenvolve iha caso referê. A continuação do caso do assalto malo ixia do Itabou, mas ixia dia 13 de julho, o enjira a família Matebian, onde ixin, filhos dili, ba uma ixia, ba uma, e a dala, retantuda a justi grupo, balum, o noné família justi Matebian, halocontacto, bituda, ráhon uma lima, e a sugo raifun maliana. Suspeito, para partir o ano, Polícia Nacional Timoreste, Município Bobonaro, se bucatui, no se halou da identificação, para atuvela ratene, suspeito Sira, ba uma parte ruana. Ia semana ne, Peniteli resista total caso e incidente Ramutu Limanulo, Ressinrua, no acidente de tráfego Sanulo-Ressinrito. Fátima Pereira, Elio Gaio, GEMEN.